Olá, gente, tudo bem com vocês? Conforme eu prometi, vim trazer a aula do Puxa Saco Coração e vou aproveitar que eu tenho que fazer um vermelho com marrom e vou gravar a aula pra vocês. Espero que gostem, fiquem com Deus! Vamos começar a aula, gente? Olha, eu coloquei aqui pra vocês que nós vamos começar com o cordão com 69 correntinhas. Essa parte aqui, ela é bem simples, ela é só repetição, tá bom? Já estou com a minha aqui, 69 correntinhas. Nós vamos vir com as correntinhas arrumando assim, pra elas não ficarem torcidas, porque nós vamos fazer um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha. Eu tô usando linha barbante número 8, tá? Com agulha número 3,5. Tá virado aqui a linha? Bom, fiz o meu ponto baixíssimo, virou um círculo no Puxa Saco, né? Nós vamos fazer três correntinhas, um, dois, três. E mais uma que vai ser a parte que vira, tá bom? Então, o total são quatro correntinhas. E agora, a gente vai prosseguir assim, a gente vai pular um de base e no próximo a gente vai fazer o ponto alto. Uma correntinha, dou a laçada na agulha, pulo o próximo ponto de base e no próximo eu faço um ponto alto. A sequência vai ser essa pro cordão todinho. Uma correntinha, pulando um de base e no próximo faz o ponto alto. Essa vai ser a repetição até chegar aqui no trabalho e nós vamos ficar com 35 vazadinhas desse. Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Bom, gente, vou fechar aqui, porque eu já fiz uma correntinha pra separar. Na terceira, de baixo pra cima, um, dois, três, eu vou fechar com o meu ponto baixíssimo. Ele vai ficar assim, com 35 vazadinhos desse aqui, tá bom? Bom, agora a gente vai subir três correntinhas, dois, três, mais uma. Vamos ficar com quatro pra poder virar. E vamos fazer ponto alto sobre cada ponto alto que a gente encontrar. Eu não pego por aqui, tá? Eu pego por cima, que ela vai fazendo uma laçadinha na frente, que vai ficando mais charmoso o trabalho. Essa laçadinha aqui, tá? Faço uma correntinha e pra cada ponto alto, eu não pego aqui, eu pego por dentro dele. Eu vou fazendo ponto alto separado por uma correntinha, por todo o trabalho. Agora, não tem segredo, tá, gente? Você vai fazer sete carreiras, sete carreiras, que é essa parte aqui. Depois, nós vamos começar a fazer o nosso desenho no meio do puxa-saco. Eu vou subir minhas sete carreiras aqui e volto com vocês. Já terminei minhas sete carreiras nesse ponto aqui. E agora, nós vamos começar o desenho do coração. Nós vamos fazer 17 bloquinhos vazios. E vamos fazer três pontos pra começar o coração, né? Então, vamos fazer assim. Três correntinhas, mais uma, são quatro. Vou fazer 17 bloquinhos separado por uma correntinha e ponto alto, ok? São 17 vazios, ó. 17 vazios. Já fiz meus 17 bloquinhos vazios. E agora, nós vamos fazer três pontos altos. Eu já tenho um aqui. Vou fazer um nesse intervalo, mas eu não vou laçar por baixo. Eu vou pegar por cima da correntinha. Quem quiser laçar por baixo, tudo bem, tá bom? Eu prefiro pegar por dentro da correntinha, ficar mais presinho. Dois pontos altos. E o terceiro em cima do próximo ponto alto. Então, eu fiz três pontos altos, que tá nessa parte do desenho. E eu vou continuar esse lado do trabalho com 17 blocos vazios. O que eu fizer desse lado, eu também faço desse. Vou fazer meus 17 pontos vazios. E já volto pra gente fazer essa carreira aqui. Bom, gente. Já fiz os meus 17 bloquinhos vazios. Nós vamos fazer essa carreira agora. Já subi minhas quatro correntinhas. E tá pedindo pra deixar 16 bloquinhos vazios. E depois fazer uma sequência de 7 pontos altos. Já fiz meus 16 pontos vazados. Nós vamos fazer aqui. 7 pontos altos. Sempre vai parar um antes, tá bom? Nós vamos fazer 16, depois 15, 14 vazadinhos aqui. E sempre vai parar um antes dos pontos altos sequenciais. Então, eu parei aqui. Já tenho um ponto. Tá pedindo 7. Então, já tenho um. Eu não vou laçar aqui, tá? Vou pegar por dentro da minha correntinha, que eu prefiro. E vou fazer um ponto alto. Nessa sequência de três pontos altos, eu vou pegar por cima aqui. Cada um, eu vou fazer um ponto alto. Já tenho 3, 4, 5. Aqui é o bloquinho vazio. Eu vou fazer na correntinha. O ponto alto. 6. E sobre esse ponto alto, eu faço o meu sétimo ponto alto. Ficando assim. Agora, eu dou a sequência do trabalho com uma correntinha. E fazendo ponto alto sobre ponto alto, até o final, separado por uma correntinha. Não tem segredo essa parte aqui. Já volto pra nossa próxima carreira. Bom, gente. Nós estamos nessa carreira aqui. Eu já fiz os meus 15 vazadinhos, pro vídeo ficar mais rapidinho. E nós vamos fazer uma sequência de 11 pontos altos. Então, repara que eu parei um antes do quadrado. O que nós vamos fazer? A sequência de 11 pontos altos. Então, por dentro da correntinha, eu faço um ponto alto. Já tô com o meu segundo. Vou preencher aqui esses pontos altos, cada um sobre um ponto alto. Nessa correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E nesse ponto alto, eu vou fazer outro ponto alto. Nós vamos ficar com 11 pontos altos, ok? Vou fazer aqui e te mostro. Bom, gente. Feito os 11 pontos altos, você continua os bloquinhos vazados. Total de 15 vazadinhos. E a próxima carreira, nós vamos construir 14 bloquinhos vazios. Eu já fiz os meus 14 aqui. Que nós vamos fazer uma sequência agora de 15 pontos altos. Repara que sempre vai parar um antes, pra você preencher com ponto alto aqui, ok? Aí, você faz a sequência de ponto alto sobre ponto alto. Preenche esse espaço vazio e faz o ponto alto sobre esse ponto alto. Eu vou fazer os 15 pontos altos aqui e mostro pra vocês. Já tô com 13 pontos. Voltei aqui pra mostrar pra vocês que na correntinha, eu vou fazer meu 14. E no ponto alto, meus 15 pontos altos. Nós estamos nessa etapa aqui. E vamos dar sequência no trabalho, fazendo 14 vazadinhos separados por uma correntinha com ponto alto. Bom, gente. Eu vou fechar aqui com vocês, pra vocês verem novamente. Faço uma correntinha. Na terceira, de baixo pra cima. Um, dois, três. Eu fecho com o meu ponto baixíssimo, ok? Nós vamos fazer essa carreira agora, que tá pedindo 13 vazados e uma sequência de nove pontos altos. Vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E vou fazer uma sequência de 13 vazadinhos. Separado por uma correntinha e ponto alto. Vou fazer meus 13 vazados e volto pra gente fazer uma sequência de nove pontos altos. Já fiz meus 13 vazadinhos. Agora, eu vou fazer uma sequência de nove pontos altos. Eu já tenho um ponto. Nesse intervalo, eu vou fazer um ponto alto. Dois. Sobre cada ponto, eu vou fazer uma sequência de ponto alto até dar nove. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Deixa eu contar pra ver se tem nove mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Isso. Após fazer nove pontos altos, tá pedindo pra gente fazer um espaço. E depois, uma sequência de nove pontos, novamente. Como que eu vou fazer esse espaço? É só dar uma correntinha. Vou pular um ponto de base. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Eu já fiz esse meu intervalinho. Tá? De nove pontos altos, um intervalo e nove pontos altos. Eu já tenho aqui um primeiro. Agora, eu vou fazer mais oito. Né? Vamos lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vou ter que preencher aqui nessa correntinha. Oito. E o meu nono ponto vai ficar sobre o ponto alto. Nove. Aqui já tá feito. Nessa minha sequência aqui. Nove pontos altos, separado por uma correntinha e nove pontos altos. Vou continuar meu trabalho com treze bloquinhos vazios. Na próxima carreira, nós também vamos fazer treze bloquinhos vazios. Ok? Já volto com vocês. Bom, gente. Já fiz os meus treze pontos vazados. Agora, nós vamos fazer uma sequência de sete pontos altos. Eu já tenho um. Repara que dessa vez não parou antes, tá? Então, eu já tenho um ponto alto. Vou fazer sete. Vou fazer com vocês aqui. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Após fazer sete pontos altos, tá pedindo um intervalo com três vazadinhos. Nós vamos fazer dessa forma aqui, ó. Uma correntinha. Vou pular um ponto de base. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Chegou no intervalo de baixo. Eu vou fazer uma correntinha. Pulo o intervalo. E faço um ponto alto no próximo ponto alto. São três intervalos que a gente vai fazer. Já tenho dois. Falta mais um. Então, faço uma correntinha. Vou pular o próximo ponto alto. E no próximo, eu faço o ponto alto. Então, já fiquei com meus três vazados. E vou dar sequência agora com os sete pontos altos que tá pedindo, ok? Já tenho um. Vou fazer aqui com vocês. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E o meu sétimo. Ok? Ficou dessa forma. Trabalho. Sete pontos altos. Três vazadinhos. E mais sete pontos altos. Agora, eu continuo. Trabalho na lateral. Tô esperando focar aí, gente. Que desfocou. Vou fazer meus treze vazadinhos e volto pra próxima carreira com vocês. Bom, gente. Agora, a gente tá nessa carreira aqui. Nós vamos fazer quatorze vazados. E depois, uma sequência de três pontos altos. Eu tô com treze vazados. Nós vamos precisar de quatorze. Deixei o último aqui pra fazer com vocês. Que eu vou fazer uma correntinha. Vou pular um de base. E no próximo ponto alto, eu faço o ponto alto. Feito meus quatorze vazados. Eu vou fazer três pontos altos seguidos. Eu já tenho um. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. E no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Uma sequência de três pontos altos. Que nós estamos aqui nessa fase. E agora, a gente vai fazer uma sequência de cinco vazados. Desta forma aqui. Separado por uma correntinha. Pulando um de base. No próximo, você faz o ponto alto. É simples, tá gente? Uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. E assim, a gente vai construir cinco espaços separado por uma correntinha e ponto alto. Cheguei aqui. Já tô com quatro. Um, dois, três, quatro. Vou fazer meu quinto espaço. Uma correntinha. Vou pular um ponto de base. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Ok? Agora, nós vamos construir três pontos altos seguidos. Eu já tenho um. No próximo, eu faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Três pontos altos seguidos. Ou três pontos aqui. Que nós estamos nessa parte aqui. Três pontos altos. Uma sequência de cinco espaços vazios. E três pontos altos. E agora, a gente continua o nosso trabalho. Fazendo bloquinhos vazados. Quatorze vazados. Separado por uma correntinha. Pulo o ponto de base. Faço o ponto alto no segundo. Opa, escapou. Uma correntinha. E vou dar sequência. Desculpa aí, gente. Bati na câmera. Vou dar sequência. Fazendo os bloquinhos vazados. Até o final do trabalho. E já volto com vocês. Vim fechar essa carreira com vocês aqui. Tá bom? Já fiz um ponto. Uma correntinha. No terceiro ponto. De baixo pra cima. Um, dois, três. Eu fecho com ponto baixíssimo. Vou subir quatro correntinhas. E pra cada ponto alto que eu encontrar. Eu vou fazer meu ponto alto. Essa carreira, ela é toda de vazada. Separada por uma correntinha. E pra cada ponto alto, eu faço um ponto alto. Quando chegar aqui. Nesses três. Que é a pontinha do coração. Nós vamos fazer um ponto alto aqui. Fazer uma correntinha. Vamos pular esse e prender aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui na pontinha do coração. Com esses três pontos altos. Voltei pra mostrar pra vocês. Que a gente vai dar uma correntinha. Vamos pular um de base. E no próximo ponto alto. A gente vai fazer o ponto alto. Ok? Agora, continua o trabalho. Com uma correntinha. E pra cada ponto alto. Fazer um ponto alto. Quando chegar na outra ponta do coração. Nós vamos fazer a mesma coisa. Então, eu vou terminar todo o meu trabalho aqui. E venho mostrar pra vocês. Terminei essa carreira todinha de vazado. Vou mostrar pra vocês. Que o desenho do coração, ele já se formou. Tá muito perto aqui da câmera. Talvez não dê pra ver direito. Tá bom? E agora, nós vamos fazer uma sequência de bloquinhos vazados. Sete vezes. E o que fez aqui embaixo. Sete vazadinhos. Nós vamos fazer depois que terminou a pontinha do coração. Nós vamos seguir por sete vezes. Não tem segredo. Tá bom? Agora, nós vamos pra essa etapa aqui. E depois que eu fizer sete carreiras. Eu volto pra gente continuar. Gente, ó. Já fiz as minhas sete carreiras. Depois que eu terminei o coração. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu decidi por mudar de cor. Pra combinar com o conjunto de cozinha que eu tenho. Que é vermelho com marrom. Mas se você quiser colocar uma outra cor. Ou continuar o trabalho numa cor só. Fica a seu critério. Eu vou ensinar aqui como é que eu vou prender esse fio marrom. Ele é um marrom bem escuro. Acho que é um marrom café. Que eu não vou cortar. Tá bom? E vou continuar com o marrom. Vou mostrar aqui pra vocês. Estou na minha última carreira do vermelho aqui. Vou fazer uma correntinha. Vou contar três. De baixo pra cima. Um, dois, três. E eu prenderia com o fio vermelho. Mas como eu vou mudar de cor. Aí eu pego o fio. Meu fio marrom aqui no meu caso. E vou laçar ele pra fechar com ele. Tá bom? Vou ficar com os dois aqui. Vou subir. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. No próximo ponto alto eu faço o ponto alto. Separo com uma correntinha. E faço essa carreira todinha assim. Do jeito que a gente já vem fazendo. Só que agora é com a cor marrom no meu caso aqui. Tá certo? A minha próxima carreira vai ser vermelho. Já volto com vocês. Bom, gente. Já fiz a minha carreira. Já fiz a minha carreira com a cor marrom. Eu vou fechar aqui e mostrar pra vocês. Ainda estou com o meu vermelho. Eu não arrematei. Tá bom? Vou trabalhar ele junto. Porque é um arremate a menos pra nós. Mas quem não conseguir pode cortar o fio e amarrar cada cor. Troca de cor. Então, aqui eu vou fechar. Vou fazer uma correntinha. Fica mais difícil pra ver na cor escura, né? Uma correntinha. Uma, duas. Na terceira, ao invés de fechar com o fio marrom. Porque a minha próxima carreira vai ser vermelha. Eu puxo bem o fio. Puxo bem pra ele fechar mais aqui embaixo. E eu fecho essa carreira com o fio vermelho. Tá bom? Olha como ele vai ficar lá atrás. Como é atrás do trabalho, não tem problema. Eu ainda vou ficar com esse fio marrom aqui. Opa, desfocou. Porque a minha próxima carreira, depois do vermelho, vou fazer em marrom. Bom, então, aqui eu subo quatro correntinhas. Duas, três, quatro. E vou fazendo o trabalho assim. Vou fazer essa carreira vermelha. Tá bom? E a próxima carreira eu vou fazer marrom. Eu vou até o final aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, ó. Já terminei a minha carreira vermelha. Vou mostrar aqui pra vocês. Ainda estou com meus dois fios. Vou pra... Meu último bloquinho pra prender aqui que eu vim mostrar pra vocês. Eu vou colocar... Vou fazer uma correntinha. Na terceira correntinha de baixo pra cima eu vou prender. Mas eu não vou prender com o vermelho. Porque eu vou fazer a próxima carreira marrom. Então, eu pego o fio, puxo bem pra ele prender bem aqui na ponta. E faço um ponto baixíssimo para prender. Olha como tá ficando. Aí eu puxo bem o fio que ele vai prender bem aqui. Essa próxima carreira vai ser marrom. Subo quatro correntinhas. E faço ponto alto sobre ponto alto. Como a gente já vem fazendo. Tá bom? Eu não vou usar mais o vermelho. Então, nesse momento aqui... Eu posso já... Deixo um espaço pra eu... Pra eu amarrar depois o meu trabalho. Eu já posso desfazer dessa linha vermelha que acompanhou a gente. Porque eu não vou mais trabalhar com a vermelha. Tá bom? Então, eu sigo o meu trabalho fazendo essa carreira de marrom. E a próxima já vai ser o acabamento. Bom, gente. Cheguei aqui no meu último vazadinho. Vou fazer uma correntinha. E na terceira corrente de baixo pra cima... Eu prendo com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer o acabamento da última carreira. Gente, agora eu vou pro acabamento. Eu vou subir três correntinhas. E dentro desse primeiro espaço... Eu vou fazer mais dois pontos altos. Feito três pontos altos. Eu vou pular esse primeiro espaço. E nesse eu vou prender com ponto baixo. Assim. Vou subir duas correntes. Vou laçar a agulha. E no mesmo espaço, vou fazer mais dois pontos altos. Vou ficar com três. Vou pular esse próximo espaço. E no próximo, eu prendo com ponto baixo. Ok? Vai ficando assim. Eu vou subir duas correntes. Faço dois pontos altos aqui dentro. E pulo o próximo espaço. Pulo o próximo espaço. E no próximo que eu faço... Que eu prendo a corrente. Tá bom? E assim, nós vamos chegar até aqui o final. E eu venho mostrar pra vocês como que a gente vai prender. Bom, voltei aqui pra mostrar pra vocês como a gente vai prender. Feito o meu último grupinho de três. Nós vamos pular esse. E nós vamos prender com ponto baixo aqui nesse próximo. E em seguida, o próximo ponto alto aqui embaixo. A gente entra por cima. Tá um pouquinho durinho, porque o meu ponto é apertado. Aí, você dá um ponto baixíssimo. Faz mais uma correntinha. E já pode cortar a sua linha. E depois arrematar o trabalho. Ok? Vou virar aqui pra vocês verem como é que a gente fez. Então... Terminado as sete carreiras depois do coração. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nós mudamos de cor. Coloquei o marrom. No meu caso aqui, né? Marrom bem escuro. Depois eu fiz um vermelho. Depois eu fiz uma carreira novamente de marrom. E já fiz o acabamento. O que a gente fez aqui? Três cores, né? Trocando de cor. A gente vai ter que virar o nosso trabalho. E fazer nessa lateral aqui também. Na parte de baixo. Tá? Eu vou fazer. E mostro pra vocês já pronto. Depois só falta fazer as correntinhas. E amarrar nosso puxa-saco e arrematar. Eu vou fazer e já mostro pra vocês. Bom, me mostrar pra vocês, gente. Como é que eu vou prender o fio aqui, tá? Você vem no avesso do trabalho, né? Onde a gente sobe as três correntinhas sempre. Amarra seu fio. Você vai subir três correntinhas. Mais uma pra virar o trabalho. E vai fazer a mesma coisa que você fez do outro lado, tá? Só que ao invés de pegar por aqui, eu pego por trás. Porque esse primeiro ponto, ele é mais difícil de fazer. Mas com calma você consegue. Tá bom? Ó. Então agora eu vou dar a sequência de uma correntinha. Laço a agulha. Eu não pego por cima. Eu pego aqui por trás. Porque vai ficando, dando aquele efeito, do lacinho na frente também. Tá bom? Fazer mais uma aqui. Uma correntinha. E pega a laçadinha de trás. E agora é só fazer do mesmo jeito que fez aqui na outra ponta. Bom, gente. Vou fazer e mostro pra vocês. Bom, gente. Terminei aqui. Puxa saco. Já fiz dos dois lados. Também já fiz a cordinha. Com cem correntinhas. E coloquei pérola nas pontas. É opcional. Eu passei na parte vermelha do nosso trabalho. Que eu passei o fio marrom. Ok? E eu vou mostrar pra vocês que atrás eu fiz... Esse lacinho aqui pra prender... Vou mostrar aqui pra vocês como que eu fiz. Pra prender na parede, né? Onde a pessoa quiser pendurar o puxa saco. Aqui eu pulei quatro, né? Prendi aqui e fiz quinze correntinhas. Pulei um, dois e na quarta, né? Um, dois, três e na quarta eu prendi. Tá bom? Com quinze correntinhas. Que eu acho que o tamanho tá bom. Veja como ele ficou. Agora eu vou mostrar pra vocês junto com... O jogo de cozinha. Que ele vai combinar o nosso puxa saco coração. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Bom, gente. Aqui é o resultado do puxa saco junto com o joguinho de cozinha. Os três corações, tá bom? Espero que tenham gostado. Fique com Deus. E muito obrigada.